Ah, novinha, sei que você se vegoia Se você mama gostoso, ganha um quilo de maconha Ela chupa, 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 chupa Até sair leite Ela chupa, 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 chupa Até sair leite Faria braba, né? DJ Lourão DJ Lourão é o bicho Ah, novinha, sei que você se vegoia Se você mama gostoso, ganha um quilo de maconha Ela chupa, 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 chupa Até sair leite Ela chupa, 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 Amém.